Você já deve ter pensado muitas vezes o que eu já pensei e muitas vezes penso, tá? Vou ser bem sincero. Poxa, gente, eu rezo tanto, peço tanto a Deus e não vejo a coisa acontecer, não vejo a graça. Eu não sei, será que eu estou rezando errado? Não estou entendendo, né? Eu fiz um vídeo falando dos efeitos da missa em nós. Eu vou deixar aqui no card, tá? Se você não assistiu, dá uma clicadinha aqui, assiste que vale a pena. E assim como a missa, ela traz um efeito na nossa vida que nós não vemos, a oração também nos traz. Afinal, a missa é a maior e a mais perfeita das orações. Mas as outras orações, nossas orações diárias, pessoal, oração de devoção, santo terço, novenos, enfim. Muitas vezes nós não vemos o resultado dela, mas ela traz um efeito muito grande na nossa vida e nós precisamos, às vezes, parar um pouquinho e observar e perceber e sentir o efeito dela na nossa vida. Então vamos ver quais são eles? Quais são as vantagens de quem tem uma vida de oração? 1. Te aproxima de Deus. Impossível, né? Você rezar e não se tornar uma pessoa próxima, íntima de Deus. 2. Te santifica. 3. Santifica aqueles por quem se reza. 4. Te deixa mais tranquila. 5. Aumenta a sua fé, a sua esperança. 6. Te fortifica. 7. Te dá a paz. 8. Esclarece a sua mente. 9. Te ajuda a discernir o que é certo. 10. Te leva para perto, mesmo estando longe da pessoa que você ama e por quem você reza. 11. Te ajuda a praticar as virtudes e os dons retamente, santamente. 12. Ajuda a salvar muitas aulas. Olha quanta riqueza, quantos benefícios, quantas vantagens nós temos em rezar. 12. Então nós precisamos tomar esse cuidado, não ficar só murmurando, poxa, eu rezo, não acontece, eu pedi, não aconteceu. 13. Rezar com amor, em primeiro lugar. 14. Depois com fé. 15. Acreditar que a tua oração, ela não está sendo jogada ao vento, espalhada aí. 15. Não, Deus acolhe a sua oração. 15. E Deus, Ele sabe qual o melhor caminho, aonde Ele deve encaminhar, para quem, de que maneira, no tempo de Deus. 15. E aí a gente faz o quê? Reza, entrega e agradece e deixa Deus fazer a parte dEle. 16. E não ficar murmurando, criticando, porque Deus não me escuta, né? 16. Porque Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito, Deus é bom, mas Deus, Ele é um mistério. 16. E nós, muitas vezes, jamais nessa terra iremos entender as lógicas de Deus. 17. Mas assim, a partir do momento que nós aprendemos, e nós temos essa necessidade de rezar, você pode ter certeza disso, 17. Fazer com amor, pedindo sim essa graça, mas se não conseguir ver de imediato, agradeça, porque Deus está cuidando. E uma hora acontecerá. 18. E eu vou deixar um breve testemunho aqui para vocês, da minha vida, né? 19. A minha avózinha materna sempre morou com a gente. 20. E eu sempre dormia com ela, porque meu avó era padeiro, então ela não gostava de dormir sozinha na casinha dela, né? 21. Porque ele ficava assim no quintal de casa, ela tinha a casinha dela. 21. Então eu que sempre ia dormir. 21. Então quando a gente ia deitar, ela sempre falava assim para mim, vamos rezar. 22. Só que a minha avó, ela era uma pessoa, né? 22. Maravilhosa. Ela era analfabeta, mas ela rezava muito. 23. Então ela começava a desfiar todas as intenções dela. 24. E por todas as pessoas por quem ela rezava. 25. Todos os dias. 25. E ela falava, falava que no fim eu acabava dormindo, até antes da oração. 26. Não sei se ela rezava o terço, não sei se ela rezava o Pai Nosso, o que ela rezava. 26. Porque primeiro ela ia apresentando para Deus todas as intenções e as pessoas. 26. Aí ela falava o nome de um por um, todos os dias. 27. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ela pedia era para que o Armando pare de beber. 27. Armando, né? O esposo dela. 28. Porque o meu avô bebia muito, muito. 28. Então ela pedia para que o avô parasse de beber, né? 28. Aí, há uns anos atrás, já faz tempo, tanto um quanto o outro morreu, né? 29. 25 anos atrás. 29. Aí, uns tempos atrás, nesse meu questionamento, em questão de, poxa, a gente reza, 30. Faça as novenas, não alcança a graça, sei que não está perdido. 29. Enfim, aqui com meus botões gris, né? 29. E eu lembrei dessa oração da minha avó e pensei assim, gente, a minha avó rezou a vida inteira pelo meu avô. 30. Ela sempre pedia isso nas orações dela. 31. E ela não acolheu o resultado, porque o meu avô bebeu até morrer. 31. Ele só parou de beber um pouco antes dele morrer, porque ele teve câncer, né? 32. Toda aqui na garganta. 32. Então não passava água, não passava nada. 33. Então ele parou de beber, porque a bebida não passava mais, porque senão ele ia beber, né? 33. Porque ele passou por duas cirurgias. 34. Quando ele fez a primeira, ele tentou beber, conseguiu, continuou bebendo. 34. Mesmo com câncer, né? Continuou bebendo. 35. E a segunda cirurgia, que foi bem mais violenta, que precisou mancar tudo, cordas vocais, língua. 35. Aí não passava mais, porque o dia ele parou de beber. 36. Então eu vi a gente, assim, eu pensava, poxa, minha avó, ela não colheu um bom resultado, assim, 36. De ver meu avô parar de beber pela oração, né? 37. Foi pelo fato. 37. Ah, então Deus mandou o câncer? Não. 38. Deus mandou nada. 38. Ele colheu as consequências dele, das escolhas dele. 39. Ele fumava, ele bebia, enfim. 39. Mas o que eu quis trazer pra você nesse sentido? 39. Que Deus atendeu a minha avó, não do jeito que ela queria, mas de um jeito que foi a maior graça da nossa vida. 39. Porque nesses últimos momentos da vida dele, enquanto ele ainda conseguia andar, 39. Ele não foi internado, né? Até morrer. 40. As pessoas vinham comentar, muitas vezes minha mãe, que estava sempre na igreja, 40. Que quando ele saia, assim, durante o dia pra dar uma voltinha, né? 41. Porque ele sentia muita falta de ar, então ele gostava de andar. 41. E ele ia na igreja. E meu avô nunca foi de igreja, meu avô nunca foi de rezar. 41. E ele, nesses últimos momentos, ele buscava ficar dentro da igreja, sentadinho lá nos últimos bancos, 42. Horas ali. 42. O que ele rezava, o que ele pensava, a gente não sabe, né? 42. Mas, só dele estar ali, é uma graça e é uma certeza de que ele buscava a Deus. 43. Com certeza, o quanto ele se autoavaliou, com certeza o quanto ele pediu perdão a Deus. 44. Então, eu vejo ali a resposta da oração da minha avó, né? 44. Deus usou da oração dela pra resgatar a alma dele, né? 45. O corpo vai passar, passou, mas a alma é que fica, que permanece. 45. E foi dela que Deus cuidou. 45. Então, é esse testemunho muito breve pra que você não desanime, tá? 46. Não perca a esperança, não perca a força, não desanime diante das dificuldades. 46. Reza, reza, né? 46. Entrega, entrega pra Deus, pelas suas orações. 47. E deixa Deus trabalhar do jeito que Ele acha que é melhor, tá bom? 47. Então, reza sem medo, reza sem parar. 48. E, gente, aproveita das graças que Deus derrama constantemente sobre nós, tá bom? 48. Gente, que Deus abençoe. 48. Se você puder deixar um like, compartilhar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, faz isso. 48. Se inscreve aqui, tá bom? 48. Pra gente ficar aí cada dia mais a nossa família crescendo com a graça. 48. Gente, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. 48. E aí 48. E aí 48. E aí 48. E aí 49. E aí 49. E aí 49. E aí 49. E aí 50. E aí 50. E aí Tchau, tchau.